Música Pepino, mão no pé, mão na mão, mão na testa, mão no chão Mão no pé, mão na mão, mão na testa, mão no chão Que legal! Olá pessoal, eu sou a professora Vanessa Eu sou a professora Fabiola E nós estamos aqui para mais uma aula de Educação Física Que bom que vocês estão junto conosco Então, vamos logo para a nossa primeira parte da aula Então, pegue logo o seu caderno, pegue logo o seu lápis Porque nós precisamos fazer o nosso registro Coloque então a data de hoje No primeiro campo você vai colocar o dia Na segunda parte que está em branco você vai colocar o mês E aí continua com o ano que já está descrito de 2020 Logo embaixo coloque a aula que nós vamos fazer Jogos e brincadeiras E embaixo nós vamos colocar Ah, no nosso componente Educação Física Mas preste atenção Não precisa escrever todo esse nome de Educação Física Coloque apenas a letra E e a letra F Combinado? Vamos dar um tempo para vocês para fazerem esse registro Enquanto isso, daqui a pouco a gente já volta Música 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 Pronto? Tudo registrado? Então, vamos para aquela parte da aula Onde nós observamos o nosso espaço Veja bem o que tem à sua volta Porque na nossa aula a gente precisa ter toda a segurança Ok? Bom, então vamos começar Vamos começar Em primeiro lugar, eu quero fazer uma pergunta para você Você conhece os jogos de mão? Pois é Eu tenho certeza que entre os jogos e brincadeiras que você conhece Deve ter aí algum jogo de mão Os jogos de mão são jogos e brincadeiras Que tem este nome Mas também movimentam o corpo todo Você já viu alguém fazendo algum jogo de mão Como Pikachu, Adoleta, Babalu Na rua da sua casa? Ou na escola? Ou no parquinho? Ou em algum outro lugar? Pois é Hoje na nossa aula nós vamos poder Aprender, lembrar, criar, recriar Alguns jogos de mão Que você deve conhecer E outros que talvez você não conheça E eles fazem parte da cultura infantil Que nós mantemos viva aí Durante todo esse tempo Criando e recriando Todos os dias Sabe que tem uma coisa dentro dos jogos de mão Muito interessante A gente utiliza alguns gestos Algumas rimas Algumas músicas E tem também folclore Tem tudo isso dentro dos jogos de mão Que legal! Bom, então vamos ver como é que funciona Esse jogo de mão Vamos lá? Vamos! Mas para isso A gente primeiro precisa Separar o material de hoje Ok? Então para isso Pense ali Quais os sapatos Quais são os calçados Que você tem em casa Porque a gente vai precisar de Quatro pés De algum calçado Ou no caso Dois pares Também pode ser Procure aí Nós vamos dar daqui a pouco Alguns minutinhos Para que a gente consiga fazer A nossa aula Mas antes Temos uma convidada Para mostrar para vocês Isso mesmo Quem vai me ajudar Quem vai nos ajudar A pegar o material de hoje É a minha amiga Vitória Oi Vitória Oi E você Vitória? Já está com tudo pronto Para começar a aula? Eu acho que sim Está todo mundo pronto Para buscar o seu material Então vou deixar que a Vitória Que busque o seu material E você aí de casa também Vamos lá? E aí E aí E aí E aí E a nossa primeira brincadeira de hoje, qual é? Ela se chama Pepino. Você já conhecia esta brincadeira que nós fizemos hoje no começo da aula? Se não conhecia, vai conhecer. E se já conhecia, vai fazer junto com a gente. Preste bastante atenção. Ela tem alguns versos onde nós cantamos. E então, nós vamos seguir os versos da música, fazendo os movimentos. Vamos lá? Eu vou fazer aqui, professora Vanessa vai fazer ali e você vai fazer aí na sua casa. Vamos lá? Comece lá então, com três palmas. Pepino. E agora, mostramos as mãos. Mão no pé. Mão na mão. Mão na testa. E mão no chão. Está fácil, hein? Fácil, fácil mesmo. Vamos fazer mais uma vez, devagar, para que você aprenda a música e os movimentos. E depois, faremos... Outra vez. Mais rápido. Até conseguirmos fazer super acelerado. Pessoal, está pronto? Vamos fazer os mesmos movimentos que a gente acabou de fazer. Combinado? Preparados. Preparados. Vamos lá? Atenção. Um, dois, três, já. Pepino. Mão no pé. Mão na mão. Mão na testa. Mão no chão. Que legal. Que bom, né? Esse jogo de mão é muito legal. Será que o pessoal lá de casa conseguiu fazer? Eu acho que conseguiu. Então, a gente consegue fazer um pouquinho mais rápido. Vamos tentar? Vamos lá. Três, dois, um, já. Pepino. Mão no pé. Mão na mão. Mão na testa. Mão no chão. Puxa vida, dessa vez fui eu que, olha, perdi o começo. Mas não tem problema. Você pode fazer mais vezes também. Vamos lá. Última vez. Vamos lá. Um pouquinho mais rápido. E depois você vai tentar fazer aí na sua casa. Muito, muito rápido. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, já. Pepino. Mão no pé. Mão na mão. Mão na testa. Mão no chão. Que legal. Vamos fazer duas vezes seguidas? Vamos. Vamos lá, então. E daí na segunda vez eu faço o pepino também? Na segunda vez não tem pepino. Tá bom. Nós vamos repetir duas vezes seguidas. Nós vamos repetir duas vezes seguidas. Só o mão no pé, mão na mão. Vamos tentar, hein? E você faz aí na sua casa. Um, dois, três, já. Pepino. Mão no pé. Mão na mão. Mão na testa. Mão no chão. Mão no pé. Mão na mão. Mão na testa. Mão no chão. Legal. Bacana, né? Muito legal. Será que o pessoal lá de casa conseguiria fazer essa mesma brincadeira sentado? Boa pergunta. Vamos tentar? Vamos lá. Sentamos no chão. E você faz aí na sua casa. Tudo pronto? Tudo pronto. Um, dois, três, já. Pepino. Mão no pé. Mão na mão. Mão na testa. Mão no chão. Que legal. Deu certo, né? Deu certo. Muito bom. Será que a gente consegue fazer agora deitado? Boa pergunta. Todo mundo deitado no chão. Vamos tentar. Nós aqui e vocês aí. Tudo pronto? Cabeça com cabeça. Que legal. Então, vamos lá um pouco mais lento para que possamos, ó. Vamos treinar. Mão no pé. Mão na mão. Mão na testa e mão no chão. Ai, ai, ai. Vamos tentar. Vamos lá. Um, dois, três, já. Pepino. Mão no pé. Mão na mão. Mão na testa. Mão no chão. Que legal. De uma hora ali que eu acabei confundindo mão com o pé com o pé com o testa. Enfim, mas deu certo. Me diverti e foi bacana. Foi muito legal. E agora você vai tentar fazer aí na sua casa e ensinar as pessoas que estão aí com você. Fazemos em pé, sentados e também deitados no chão. Pois é, bacana, né? Muito legal. Um desafio para toda a família, né? Isso mesmo. Bom, então já vamos para a nossa segunda brincadeira de hoje. Qual é o nosso próximo jogo de mão? É o pisa no chiclete. Chiclete. Hum, chiclete? Gosto bastante. Vou até pegar o meu aqui, ó. Eu também. Hum. Mas para poder brincar no chiclete, a música diz que é para colocar ele no chão, porque a gente tem que pisar nele. Então, pega a alça chiclete, coloca ele no chão. E aí a gente vai fazer uma vez aqui para vocês que ainda não conhecem essa brincadeira, ver como é que faz. E depois a gente volta para explicar bem certinho. Vamos lá? Olho vivo. Teu chiclete está preparado ali? O meu já está preparado. O meu também está aqui. Vamos mostrar para eles como é que faz? Vamos mostrar. Então vamos lá. Um, dois, três e... Pisa no chiclete, dá uma rodadinha, chifre de bode, dança da galinha, coci, 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 coça, coça. Quem ficar de perna aberta tem que rebolrar. Uou! Eu não cruzei meus pés, então eu também vou ter que fazer aqui o meu desafio. Legal! Fácil, né? Fácil! O problema é que a gente precisa ali lembrar da rima, dos versos dessa música. Então vamos bem devagarinho, né? Para o pessoal que está em casa aprender com a gente. Vamos lá. O primeiro verso diz assim, pisa no chiclete. Lembra que a gente deixou lá o chiclete no chão? Pisa lá nele. Então, bem exagerado, pisou lá na frente. E o segundo verso é para a gente dar uma rodadinha. Então a gente vai girar no lugar. O terceiro verso diz para a gente imitar lá o chifre de bode. Lembra lá do bode? Faz ali o seu chifre. E a quarta parte é a dança da galinha. Então você faz ali uma dança que você vai criar com os movimentos da galinha. E aí, por final, tem aquela parte que vocês viram que a gente cruzou os pés. E a gente canta assim, ó. Cossi, 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 coçar. Quem ficar de perna aberta tem que rebolar. Se você parar com a professora Fabiola, com as pernas afastadas, vai ter que fazer o desafio da música. Mas se você parar com as pernas fechadas, cruzadas, aí você não precisa fazer o desafio. Fácil? Nós vamos cantar aqui até o pessoal aprender a música lá. E depois que eles aprenderem, eles vão cantar com a gente também. Legal! Vamos fazer bem devagarinho. E você vai tentar nos acompanhar aí de casa. Vamos lá? Três, dois, um. E pisa no chiclete, dá uma rodadinha. Chifre de bode, dança da galinha. Cossi, 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 coçar. Quem ficar de perna aberta tem que rebolar. E aqui a gente não precisou fazer o desafio. Não! E você? Parou com as pernas afastadas? Então, desafio pra você. Faz a rebolada! Pronto! O pessoal conseguiu fazer? Quem sabe agora vamos fazer um pouquinho mais rápido. Vamos lá! E quem já aprendeu a letra, vem cantar com a gente, fazendo também os movimentos. Vamos tentar? Vamos! Três, dois, um. E... Pisa no chiclete, dá uma rodadinha. Chifre de bode, dança da galinha. Cossi, 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 coçar. Quem ficar de perna aberta tem que rebolar. Ixi! Mas a gente tá com sorte hoje, hein? Pois é, a gente aqui não precisou fazer o desafio. Ufa! E aí? Você conseguiu fazer toda a brincadeira? Vamos acelerar? Vamos! Última vez agora, hein? Super velocidade! Rapidinho. Três, dois, um. E... Pisa no chiclete, dá uma rodadinha. Chifre de bode, dança da galinha. Cossi, 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 coçar. Quem ficar de perna aberta tem que rebolar. Ó, ó! Isso mesmo! Desafio cumprido. O pessoal de casa fez os desafios, fez a música também. Então aprendemos mais um jogo de mão. Bacana, né? Muito legal. Bom, então já vamos pra próxima. E qual é o próximo jogo de mão que nós vamos fazer hoje? Ah, eu acho que esse o pessoal lá de casa, pelo menos um que mora com você, conhece. Ele é bem conhecido. E ele se chama Adoleta. Então, primeiro nós vamos chamar os nossos amigos que fizeram a brincadeira da Adoleta lá na casa deles. E vamos ver como é que é essa brincadeira. Vamos lá? Adoleta Adoleta Lê peti, lê toma Lê café com chocolate Adoleta Adoleta Lê peti, lê toma Lê café com chocolate Adoleta 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 Lê peti, lê toma Lê café com chocolate Adoleta 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 Os meninos se divertem muito. Verdade. E vocês perceberam que na brincadeira da Adoleta, eles começaram com quatro participantes. Depois ficaram três, depois ficaram dois, e depois sobrou apenas um. Porque é isso que acontece no jogo da Adoleta. As pessoas vão batendo as mãos, e na última sílaba, eu tenho que acertar a mão do meu colega. Se eu acertar, ela vai ficar esperando a próxima rodada. Agora, se eu não acertar, e ela tirar a mão, quem vai esperar a próxima rodada sou eu. Muito bacana, né? Muito bacana. E agora, então, nós vamos fazer o jogo da Adoleta aqui no nosso espaço. Você vai fazer aí na sua casa, utilizando aquele material que nós pedimos pra você. Você vai pegar os quatro sapatos que você separou, e você vai construir no chão um quadrado. Desta forma. Um, dois, três, quatro. Com o quadrado feito, veja como será a movimentação que nós vamos fazer ao redor do nosso quadrado de sapatos. Nós vamos saltar... Muito bem! Que legal! Mas, nós vamos percorrer o caminho saltando. Desta forma. Quero ver. Saltou pra cá, pra lá e pra cá. Percebam que quando ela está saltando, ela está seguindo... O lugar pra onde os sapatos estão apontando. E nós vamos fazer este movimento cantando os versos da Adoleta. Ok! Nós sabemos que existem muitos versos diferentes para este jogo de mão. Então, veja só qual será o que nós vamos utilizar. Vamos lá! Canta comigo, professora Vanessa. Adoleta, lê peti, lê toma, lê café com chocola, Adoleta. Isso mesmo! E enquanto eu estiver cantando aqui, vocês em casa e a professora Vanessa aqui vão estar saltando pelos sapatos. Quando a música terminar no tá, aquele sapato que vocês saltaram vai esperar a próxima rodada e vai ficar do ladinho. Ok! Até que sobre apenas um. Tudo pronto? Tudo pronto! Vamos começar cantando um pouquinho devagar e depois nós aceleramos. Ok! Vamos lá! Três, dois, um, já! Adoleta, lê peti, lê toma, lê café com chocola, Adoleta. Ixi! Parou! Parei! Qual foi o último pé de sapato que você saltou? Esse aqui! Então, tchauzinho! Vai esperar a próxima rodada. Agora, continuamos. Sobraram apenas três pés de sapato. E nós continuamos seguindo a direção dos pezinhos. Vamos lá? Um, dois, três, já! Adoleta, lê peti, lê toma, lê café com chocola, Adoleta. Muito bem! Qual foi o último pé de sapato que você saltou? Esse aqui! Então, tchauzinho! Você vai esperar a próxima rodada. E agora, nós vamos saltar de um lado para o outro. E vamos ver quem será o sobrevivente. Qual será o último? Vamos tentar! Vamos lá! Três, de lado, dois, um, já! Adoleta, lê peti, lê toma, lê café com chocola, Adoleta. Quem é que saiu para esperar a próxima rodada? Ficou esse aqui. E agora, restou apenas um. Ah, que legal! Temos o final da brincadeira. Temos o final da brincadeira. Que bacana! Que legal! E aí, na sua casa? Qual foi o pé de sapato que sobrou no final? Sabe que eu nunca tinha imaginado brincar de Adoleta com os sapatos da minha casa? De repente, eu posso pegar três, quatro, talvez até cinco ou mais sapatos para fazer essa brincadeira. É verdade! Você pode construir no chão uma Adoleta gigante! É mesmo! Ao mesmo tempo que se o pessoal aí de casa conhece outra letra que também se brinca no Adoleta, pode brincar com essa outra letra também. É isso mesmo! As brincadeiras e os jogos de mão são criados e recriados a todo momento e você participa disso. Pergunte aí para o pessoal de casa como é que eles lembram da brincadeira do Adoleta para ver se de repente tem formas diferentes de brincar da mesma brincadeira. Isso mesmo! Né? Então, vamos para a próxima brincadeira. Vocês vão ficar aqui assistindo. E a nossa próxima brincadeira é o bate-mão. Bate-mão. Esse é um desafio realmente que precisa tomar um pouco de cuidado. Isso mesmo! Lembrando que para brincar de bate-mão você vai precisar de duas pessoas. Você e mais alguém que esteja aí contigo na sua casa. Então, chame rapidinho para ele ou para ela fazerem a brincadeira com você e aí a gente já vai ensinando. Funciona assim. Quando você estiver lá com a pessoa que vai brincar com você, uma das pessoas vai colocar a palma da mão voltada para cima. As duas mãos juntas. E a outra pessoa vai colocar a palma da mão em cima da outra pessoa, virada para baixo. Nessa posição aqui. Ok? Fácil, né? E agora a brincadeira funciona assim. Ela que está com a mão embaixo vai tentar ser rápida e bater devagarinho na minha mão. Ao mesmo tempo que eu vou tentar tirar para ela não conseguir bater. Mas às vezes ela pode ser mais rápida do que eu. Ou quem sabe eu mais rápida que ela. Vamos ver como é que funciona? Vamos lá! Vamos tentar! Atenção! As mãos ficam se movimentando para dar mais emoção. Vai dar até um nervosinho aqui. Olha lá! E ela não sabe quando é que eu vou tirar a mão para tentar acertá-la. E agora? Ah! Ela conseguiu me pegar. Mas sabe que nessa brincadeira... Deixa eu mostrar. A gente pode fazer com uma mão só. A pessoa que está lá não sabe o que vai acontecer. Quem vai decidir é quem está com a mão embaixo. Vamos tentar? Vamos tentar! Vamos lá! E agora? Será que eu vou conseguir pegar você, Fabiola? Ufa! Fui rápida, né? Eu quase consegui escapar. Agora vamos tentar de novo. Puxa! Dessa vez ela foi rápida. Vamos fazer o seguinte. Agora é a vez do pessoal lá de casa. Nós vamos fazer algumas vezes aqui, umas 5, 6 vezes. E o pessoal aí de casa também vai fazer as 5, 6 vezes. Vamos ver como é que sai essa brincadeira. Vamos lá? Vamos lá! Vou começar então com a mão para baixo. E você tem 3 chances. Tá bom, pode ser. E depois é a minha vez. Ok, combinado então. Vamos lá? Bate mão! E agora? Ah! Ah, não! Ela conseguiu! Fui na primeira chance! E agora? Como será? Eu não vou dar nem um sinal do que eu vou fazer. Yes! Quase que ela fugiu! Ela conseguiu de novo! Vamos ver. Mas calma, daqui a pouco é a minha vez. Não pode tirar antes. Tem que ficar aqui. Ufa! Ganhou de mim dessa vez. Então agora é a minha vez. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ai, que medo. Ah, me pegou. Vamos lá. Atenção. Não deu. Você me enganou, eu enganei você. Atenção. Não valeu. Não valeu. Segunda chance. Eu estou super concentrada. Ah, perdi! Ela me pegou desconcentrada. Só porque eu ia falar que eu estava super concentrada. Última vez. Última vez. Última chance. Pessoal é de casa também fazendo a última vez, hein? Agora, atenção. Ai, que medo. Você está até tremendo. Ai, ai, ai. Consegui ser rápido. Que legal. Até perdi. Não sei mais quantas vezes eu consegui, quantas vezes eu não consegui. Me perdi nas coisas. Essa brincadeira é muito legal. É um desafio que exige aí muita atenção, muita concentração e movimentos rápidos. Pois é. E o pessoal aí de casa, conseguiu fazer também? E se não deu pra fazer agora, dá pra fazer daqui a pouco. Ou quem sabe até mais de tarde, de noite. O pessoal aí de casa. Desafie todo mundo. Sei que vocês vão se divertir como a gente se divertiu aqui. Né? Isso mesmo. Bom? Então, vamos ficando por aqui. Vamos. E eu quero saber como você se sentiu fazendo os jogos de mão que nós fizemos hoje. Vamos lembrar quais foram. Nós fizemos primeiro pepino. Em segundo, nós fizemos pisa nos chicletes. Em seguida, fizemos a adoleta saltando. E por último, fizemos o batimão. E como você se sentiu fazendo cada um deles? Vamos saber como é que esse pessoal se sentiu, né? Teve alguma brincadeira que você achou mais difícil? Ou outra, quem sabe, que ficou um pouquinho mais fácil? Vamos fazer o seguinte? Se você já conhece outros jogos de mão que não foram feitos nessa aula, você vai pegar aí o seu caderno, escrever o nome desse jogo de mão que você conhece e fazer um desenho embaixo desse jogo. Mas, se o pessoal lá de casa não conhece nenhum outro jogo de mão, mas conheceu hoje essas quatro que a gente fez, você vai escolher qual você mais gostou, escrever lá no seu caderno o nome dessa brincadeira e embaixo fazer um desenho dessa brincadeira. Combinado? Isso mesmo. Bom, então ficamos por aqui. Deixamos um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.